Oi, eu sou a Luziana do Brasil, tô falando, gritando assim pra vocês poderem escutar, porque tem gente que diz que não tá ouvindo, então eu tô falando. Então, hoje eu vim falar um assunto sério, a gente tava vendo um programa que, acho que passa aí, é assim, na borda, na alfândega, não sei como é que eles traduzem aí, mas aqui é border, security border, segurança da fronteira, tem várias fronteiras, tem o aeroporto, tem nos barcos, tem a pé mesmo de carro, né, então é isso, assim, então eles, o que é que eles fazem? Eles olham o que que você trouxe, o que que não trouxe, por que veio, se o seu passaporte está com o visto certo pra o que é que você foi fazer no país que você foi, independente do país que seja. E o que a gente percebe ali, e eu já percebi muito com outras pessoas, e vale também pra o que eu vi, o vídeo do cara falando assim, ah, está ok vir pro Canadá com passar o visto de turismo e procurar emprego, procurar emprego contra a lei, procurar emprego, porque turista não pode trabalhar de jeito nenhum, de jeito nenhum, turista pode trabalhar no país que ele vai, Brasil, Canadá, Estados Unidos, não pode, turista é turista, veio gastar, não veio, não veio ganhar dinheiro, ok? Então, o que acontece? Tem gente que está dizendo, vendendo essas ideias fantásticas pra vocês, e não vale a pena. E aí, o que acontece? O que é que eu tenho a dizer pra vocês com relação a isso? Existe um papel que eles dão pra você no avião, mas mesmo que não dê, que eles não venham a dar esse papel pra você, mas vão perguntar alguma coisa a você. Mas eles dão o papel antes de você descer, aí pelo menos aqui no voo, entrando no Canadá, lá em Toronto ou em Vancouver, você recebe um papel que você vai, tem a lei, declare os itens que você trouxe. Aí tem lá os itens, não é pra você escrever o que é que você trouxe, é pra você dizer assim, você trouxe carne, não pode trazer carne de maneira nenhuma, não pode trazer galinha abatida de maneira nenhuma. Se você trouxe a galinha pra você criar como um animal de estimação, você tem que passar pelo processo de trazer um animal de estimação pra o Canadá. Continuando que eu tava aqui fazendo churrasco ao mesmo tempo que eu tô falando. É churrasco não, é hambúrguer. Então, você tem que passar por esse processo de você ir lá no Ministério da Agricultura, vai lá dizer, olha, eu quero saber qual é o setor que eu procuro saber, o mesmo setor que você foi, quando você foi, quando você ia trazer, quando eu trouxe o meu cachorro, né, que Deus eu tenha, que ele já se foi. Mas eu fui pra esse lugar e fiz os papéis pra ele vir, tomar as vacinas, essas coisas assim, então é isso. Se puder trazer galinha viva, se puder trazer um pato vivo, se puder trazer qualquer bicho que puder trazer como um pet, mesmo assim você tem que ir lá na parte da Secretaria de Agricultura e eles, Agricultura e Pecuária, e eles vão dizer a você o que é que pode, o que não pode, vão fazer os exames, os papéis e tudo mais. Mas olhe na internet o que é que pode, antes de fazer a loucura de trazer, né, por exemplo, e se, quando você chega, isso eu não sabia, ninguém avisa, e isso é uma safadeza, ninguém avisa. Você entra na alfândega e eles perguntam a você, tem alguma coisa a declarar? Você trouxe, você, eu pensei, eu trouxe o meu cachorro com uma transportadora, não trouxe eu comigo. Ele veio no mesmo voo, mas eu não trouxe ele, né, foi uma transportadora. Só que, pra eles não é assim. Na cabeça deles, você trouxe o seu cachorro, porque você pagou pra transportadora, então você trouxe, então era pra eu ter dito que eu trouxe o cachorro. O cachorro eu não sabia e nada dizia, ninguém me disse. E por isso eu paguei uma multa como se eu trouxesse sem dizer a ninguém, só que eu não trouxe contrabando, né, paguei uma multa de 80, porque eu já tinha dado os papéis e tal, então eu só falhei em dizer lá na alfândega eu trouxe um cachorro. Então, quando você vier, se você vier, pra onde você for, nem que seja pra Argentina, pra lugares perto do Brasil, pra onde você for, quando você chegar lá na alfândega, você tem que dizer eu estou trazendo isso, isso e isso. Tá entendendo? O que é que você tá trazendo? Lá no papel não tem dizendo sobre cachorro, animal. Mas se você estiver levando o seu animal de estimação, avise. Seu animal está no bagageiro, o seu animal tá aqui na sua mão, né, mas você tá levando alguma coisa e você tem que avisar. Você pode levar, sim, mais de 10, trazer pra Canadá, pelo menos, mais de 10 mil. Pode. Mais de 10 mil dólares canadenses. Não sei se vai conseguir sair do Brasil. Na sua mala, nas costas aqui, né, não na bolsa, na mala que vai ser despachada, mas aqui tá com você. Você pode trazer. Só que você tem que declarar que trouxe. Você pode trazer ouro, pode trazer joias, pode, mas você tem que declarar se for mais desse valor. Na dúvida, declare. Porque o que acontece é as pessoas entrarem e dizem, ai, eu tava com medo de declarar e ser roubada, e por isso que eu não avisei. Ai, você perde. Porque aí eles vão apreender aquilo ali, e você só retira se você pagar a multa. E vai que você tá sem dinheiro, né? Então, é essa dica que fica pra vocês, que eu aprendi tanto na televisão como na vida, né? Então, eu viajei pouco, não viajei muito, mas o pouco que eu viajei, eu estou tentando ensinar vocês como é. Então, é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Não vá na onda das pessoas que dizem pra você. Se trouxerem panela de impressão, traga aberta. Se você fechar, eles pensam que é uma bomba, ok? Fica a dica, ok? Obrigada por ter assistido. Se inscrevam, dê like. Eu nunca peço, estou pedindo agora. Beijo. Fiquemos com Deus.